O Xande colocado uma malagueta. Tom Cruise no starting gate. London Dock alinhado. Chegou o Rancho American e coloca-se deitar no box. Chegou o Tom Cruise, hein? Está faltando apenas o Jet Air. Chegou o Jet Air, parou na porta do box. Caminhou. Aperta agora o Jet Air, hein? Impaciência do táxi lunar. Deitar sapateando no box. Pela linha 1 está lá o Rancho American. Jet Air, parado na porta do box. Parece que o Doxanjo saiu do seu lugar também. Continuamos aguardando as colocações dos números 9 e 11. Para que tenhamos a partida. Para este terceiro páreo do programa é o Prêmio Emotion. Chegou o Doxanjo, chegou o Jet Air. Vamos à partida. Estão todos colocados, hein? Tudo pronto? Taxi lunar balançando a cabeça. Tudo pronto para a partida. Todos colocados. Doxanjo impacientou-se no box. Doxanjo impacientou-se no box. Talvez agora. Atenção. Oi, dada a partida para o terceiro páreo do programa. E o Rancho American pulou com dois na frente. Lá por fora avança a Messiânico. Avança uma malagueta. Juntamente com o Deitar. Vão lutando pela segunda colocação. Ponteia Rancho American. Ele mantém dois e três corpos. Vantagem Messiânico em segundo. Difícil ir lá por fora em terceiro. Correndo estranho a Deitar. Aparece em quarto. Uma malagueta em quinto. Contornam a curva de chegada. Entram pela reta final. Rancho American. Ponteia mantém dois corpos. Vantagem. Messiânico tenta avançar por fora na luta pela primeira colocação. Ponteia Rancho American. O Messiânico insiste por fora. E lá de trás vem o Tom Cruise. Com grande ação. Messiânico dominou por fora. O Rancho American tenta voltar por dentro. Com uma malagueta e Tom Cruise. Lutando pela terceira o Messiânico dominou. Livrando cabeça, pescoço, meio corpo de vantagem. Cá por fora. Táxi Lunar. Vem voando baixo. O Táxi Lunar tomou a segunda avança. Uma malagueta. Emparelhado os cruzam. A faixa final. Olha, olha, olha. Cá por fora o Táxi Lunar número cinco. Voava abaixo. Lá por dentro o número quatro. Messiânico e pelo meio uma malagueta. Eu tô já... É...